E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobreg, e hoje tô aqui pra contar tudo o que eu achei do filme Perdida. Perdida é a adaptação literária do livro de mesmo nome da Karina Risse, e tem um elenco ali muito querido, é um filme nacional, estrelado pela Giovanna Grigio com o Bruno Montaleone, e os dois interpretam um casal. É um filme teen com toques um pouco mais maduros, boas reflexões, e que acompanha Viagem no Tempo, e filmes de época, e enfim, livros, é um combo perfeito pra você que gosta de livros, gosta de ler, gosta de filmes e séries teen, e tava querendo uma produção nacional envolvendo esses universos. Eu achei que ele se encaixou muito bem nisso. Mas vou me aprofundar melhor nesse vídeo, vou contar mais detalhes do que eu achei, mas pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoilers, então assista tranquilamente, mesmo que o filme ainda não tenha estreado, porque, enfim, não vai prejudicar a sua experiência, vai só, honestamente, aumentar suas expectativas pro filme. Se você já gosta de vídeos, de críticas, tá ansioso pra assistir Perdida no cinema também, não esquece de deixar o seu like no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, falo muito sobre filmes e séries teen por aqui, falo sobre entretenimento no geral, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Vou começar entrando um pouquinho mais em detalhes em relação à história. A gente vai acompanhar a história da Sofia, que é uma jovem aí de vinte e poucos anos, que já mora sozinha, ela perdeu os pais, e ela é apaixonada por livros. Ela trabalha numa editora e ela tem grandes ideias, assim, ela quer reviver Jenny Austin, livros realmente clássicos na literatura, e ela é apaixonada por romances, só que a vida amorosa dela de verdade não é tão assim. Como ela vive enfiada nos livros, ela tem altas expectativas sobre os caras que aparecem na vida dela, ela acha que, enfim, eles vão ser, né, perfeitos como nos livros, e aí ela sempre se decepciona, então ela nunca teve um grande amor ali, e ela tem até dificuldades de aceitar o amor. Ela tem uma melhor amiga, que é a Nina, e elas se dão, assim, super bem, ela é o amor da vida naquele momento, as duas são super próximas, tem uma amizade ainda, só que em determinado dia, a Nina dá uma notícia pra ela ali, que ela fica desestabilizada, e aí ela tá meio de mal com a vida, e ela encontra uma mulher meio suspeita. E, magicamente, ela vai parar no século XIX. No século XIX, no Brasil, a Sofia conhece a família Clark, que é liderada aí pelo irmão mais velho, o Ian Clark, e tem a irmã mais nova, que é a Elisa, e todos ali envolvidos. E ela fica em choque ali no meio, ela não sabe o que tá acontecendo, mas ela tenta entrar naquela vida pra saber mais, e tudo que envolve ali, né, ela vai tentando se adaptar pra tentar voltar pra casa. Só que conforme as coisas vão passando, talvez ela não queira voltar pra casa tão rápido. Bom, essa é a sinopse aí principal, obviamente ela vai conhecer o homem que ela lê nos livros, como o Ian Clark, e as coisas vão se desenvolver a partir daí. Esse é um romance fofíssimo, e aí eu já vou começar falando sobre as atuações, né. Giovanna Grigio, eu sempre soube que ela é muito boa na atuação, enfim, já tem um grande currículo aí na frente, e eu acho que ela entrou certinho no papel da Elisa, que é essa menina jovem, independente, que faz as coisas por conta própria, mas tem esse cantinho no fundo do coração que é muito sonhadora. E aí a Giovanna Grigio consegue trazer isso pras telas de forma muito certeira, muito natural, ela faz isso, tipo, de forma fácil, sabe, não fica nada forçado, ela brinca muito em tela, dá pra ver que ela tá super à vontade ali. E aí um grande plus é o quanto ela funciona com o Bruno Montaleone, né, que é o Ian Clark ali. O Bruno tá ótimo no papel, mas eu acho que o grande momento ali é quando os dois estão juntos, eles funcionam muito bem, você consegue sentir aquela química só de olhar. Isso pra mim é muito, muito importante no filme de romance. Quando os atores ali combinam e os dois funcionam, assim, a gente sai do filme apaixonado por eles, e eu acho que esse é o principal objetivo, os dois ali funcionando, e é muito gostoso de assistir. Dito isso, sei que é uma adaptação literária, e o filme já tem duas horas de duração, então, assim, ele nem é curto, mas eu colocaria, talvez, um pouquinho mais uma cena extra de Sofia e Ian. Eu senti que faltou um meio, assim, entre eles, sabe? Tem cenas muito fofas, eu acho que tem cenas bem importantes aí dos livros que os fãs vão amar, mas eu senti que faltou uma no meio só pra ajudar a desenvolver um pouquinho a relação, quebrar um pouquinho o gelo. Assim, não atrapalha a história, mas eu acho que uma cena extra faria uma diferença dessa construção dos dois, pra dar um impacto maior, uma profundidade na história, porque eles têm um desenvolvimento ali, sabe? Mas tem uma hora que passa um pouquinho rápido demais, que eu achei que faltou uma cena, mas, assim, não incomoda. E eu gosto muito desse filme também em relação aos coadjuvantes. Tantos personagens, eu acredito que eles acrescentam muito em tela, mas também aos atores e atrizes envolvidas. Sobre personagens, uma das minhas favoritas foi a Elisa, que era a irmã mais nova do Ian. Ela aparece ali como uma pessoa pra ajudar a Sofia a se adaptar, e ela é muito fofa. Ela é interpretada pela Natália Falcão, e eu achei que, considerando, assim, como é um filme que passa no Brasil no século XVIII, eles têm que falar de forma mais formal. E, às vezes, é complicado a gente ouvir, né? Eu acho que é mais fácil ouvir eles falando de forma formal em inglês, que a gente não tem tanto costume, do que ouvir em português. Causam um estranhamento. Você vai se acostumando ao longo do filme. Mas eu senti que a Natália Falcão, como Elisa, falou, assim, ela trouxe esse modo de falar, esse modo mais formal, de forma muito natural. Eu senti que, enfim, foi mais fácil ir me acostumando quando ela falava, porque ela falava de um jeito tão fofo. E é uma personagem muito boa pra história, assim. Ela é um meio de ligamento entre Sofia e Ian, que é muito necessário ali. Ela é muito fofa. É muito legal ver como ela vai aprendendo com a Sofia. A Sofia vai aprendendo com ela também. É uma relação, uma amizade muito fofa que elas formam ali. Como ela torce pelos dois. Eu senti que é uma personagem muito bem colocada e bem desenvolvida, mesmo que seja coadjuvante. Dito isso, é a Abigail, da Luciana Paz, que praticamente rouba a cena. Ela é incrível em todos os momentos que ela aparece. A Abigail é tipo a fada madrinha da Sofia. Ela vai se chamar assim, inclusive eu tenho um apelido incrível que surge aí no meio que eu adorei. E ela vai dar praticamente todo o ar cômico do filme, assim. Ela dá a magia, mas ela também dá o ar cômico. Porque eu senti muito divertida. Ela tem umas tiradas muito boas, umas atitudes, o timing dela de cena é muito bom. O roteiro que fizeram pra ela também eu achei incrível. Assim, eram momentos que a sala inteira dava risada, sabe? A sala inteira do cinema. Então, é uma quebra legal pro filme, sabe? Ele vai entregar a fantasia, ele vai entregar romance, ele vai entregar romance de época. Mas, ao mesmo tempo, pautas muito atuais, né? Porque, como ela volta no passado, ela vai falar muito sobre a independência das mulheres, sobre as mulheres serem mais do que apenas as esposas, né? Então, traz essas reflexões. E também traz a comédia. E a comédia tá muito focada ali na Luciana Paz. Eu achei ela incrível no papel. E, enfim, é uma personagem que acrescenta muito. Fica muito mais gostoso assistir o filme com essas quebras que ela dá. E eu falei, né, sobre aprofundar em algumas pautas. E isso é uma coisa muito interessante, porque Perdida é um livro de 2011. 2011 pra cá, 12 anos, as coisas já mudaram muito no mundo, né? Então, ele tem algumas vertentes, alguns detalhes da história que são, que hoje já não combinariam. E eu acho muito legal, porque é uma adaptação que realmente traz esse livro pra 2023. Traz, ele consegue manter toda a essência da história, mas atualizar o que precisa ser atualizado. Então, eu senti que, enfim, conversando com outras pessoas também, foi uma adaptação muito legal por isso, assim. Os fãs vão gostar. E vão gostar das mudanças feitas, porque foram mudanças necessárias ali, sabe? Pra realmente atualizar a história, pegar coisas que não funcionavam mais, que não funcionariam nos dias de hoje, e deixar mais atuais. Então, desse detalhe, eu achei que foi muito importante. E é muito legal como o filme conversa com hoje, mesmo grande parte dele se passando no século XIX. Outra coisa que precisa de elogio é a produção desse filme, tá? Muito linda, muito bem feita. Obviamente, a gente tem cenas na cidade, que são ótimas. Mas, assim, quando ele vai pro passado, e você vai ver as grandes mansões, os teatros, os cenários que eles colocaram ali, a fotografia do filme, né? Cenas que têm grandes passos ali. Ele é um filme que trabalha muito com cavalos também. Então, a gente tem cenas muito impactantes. Toda a cenografia, no sentido de os detalhes, né? Os objetos em cena, tudo foi muito bem colocado. E, óbvio, os figurinos também. Os figurinos são incríveis ali. Os vestidos que eles fizeram, as roupas dos homens, o modo como ela vai brincar, e trazer elementos clássicos do livro ali, né? A gente tem, obviamente, o tênis dela, a jaqueta de couro. Então, tem elementos muito importantes ali que conseguiram se unir. E é uma produção de alto nível, que, enfim, muito legal, que tá ali adaptando um livro nacional, que todo mundo já gosta, e trazendo um filme grande aí, com um bom elenco pras telas. É perfeito? Não. Tem algumas coisinhas pequenas, vou dizer, que eu acho que dava pra ter melhorado. Não atrapalhou a minha experiência, sair amando o filme de todo jeito, mas eu acho que, se fizessem essas pequenas mudanças, dava pra ter sido ainda melhor. A primeira eu falei, né, que eu acho que faltou uma cena que fosse entre Sofia e Ian pra eles. Eu acho que muito da introdução ali, sabe? Porque desde o começo eles já estão, assim, se olhando de forma muito apaixonada. Aí eles têm uma troca pequena sozinhos ali, uma cena que eles percebem coisas em comum entre eles. E aí já vai pra uma cena em que eles se abrem muito um pra o outro, sabe? Talvez uma coisa no meio. Pra fazer uma ligação, pra dar uma sustância maior pra história. Então, enfim, esse trechinho. E outro detalhe que eu senti é que a Sofia fala de uma forma muito... como a gente hoje, né? E essa... as gírias que ela traz, o modo de falar, são coisas que eles estranham, né? Porque ela tem que ficar explicando pra eles, né? Tipo, ah, o que que é valeu? Valeu o quê? Eles falam, né? Então tem algumas coisinhas. E tem coisas que dá pra ver que foi muito... A própria Giovanna Grigia, às vezes, que fala na hora, assim, coloca um humano... Um modo de falar mesmo, muito característico, que fica divertido, que é engraçado ver como eles reagem na época. Mas tem algumas coisas que eu acho que era de roteiro que ficaram um pouco mais forçadas. Coisas que já estão um pouco mais ultrapassadas do que... Hoje, assim, que ninguém mais fala. Eu não vou lembrar um exemplo agora de cabeça, mas eu acho que fica, às vezes, um pouco a mais, sabe? Já tem vários momentos que funcionam dessa questão dela de fala. E aí, por isso, quando tem algum extra, fica muito a mais. Quando tem alguma coisa que não é mais atual, sabe? Então você sente que parece um pouco forçado nesse momento da fala dela. Mas, assim, também é um detalhe mínimo ali. E se for pra falar de personagem também, eu, honestamente, achei que a gente teria um vilão maior. A gente tem personagens antagonistas ali, personagens que vão querer atrapalhar essa jornada da Sofia. Mas, principalmente, na Theodora, da Biarantes, eu achei que a gente ia ter uma grande vilã ali no meio. No trailer, né, ela parecia como essa antagonista, porque a Theodora é uma amiga da família Clark que tá muito interessada em se casar com o Ian. Então ela não quer ver ninguém na frente dela nesse caminho. E, enfim, eu senti que ela fosse ser uma pedra no sapato muito maior ali no meio dessa história. mas tem outros antagonistas, né? Então não tem um grande vilão. E aí eu não senti muito o desenvolvimento da Theodora. Mas também, tudo isso são questões pequenas que eu tô trazendo realmente só pra ter um contraponto pra explicar. Porque se, assim, se fosse de nota 0 a 5, eu daria 4. É isso. Mas, de modo geral, eu realmente gostei. Eu achei que é uma história de amor linda, que você sai apaixonado pelos personagens. É a produção teen, a adaptação literária que a gente precisava. E eu gosto muito da solução que eles encontram no final, assim. Eu gosto da resolução. Eu acho que é digna, só que ainda assim, dá vontade da continuação. Então, encerra essa história, mas dá potencial pra gente seguir, continuar falando sobre ela e como, enfim, vai ser o futuro. Então, fico aí no aguardo. Espero que esse filme faça muito sucesso pra gente ter essa continuação. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. e comenta aqui se você já assistiu, se você concorda comigo ou se você acha alguma coisa diferente. E se você ainda não assistiu, se você tá com vontade de assistir, tá animada aí pro filme. Comenta tudo aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdo novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!